E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, estamos de volta galera com o Rocket League Eu preciso né, no caso, me desenferrujar assim, porque estou há dois dias viajando Faz então dois, quase três dias que eu não jogo Rocket League E agora que estamos voltando aqui, a galera deve estar mal manjada Deve ter saído o split da internet aí, e aí eu estou aqui agora, opa, boa, meu time vai atirar Eu não vou nem gastar meu turn pra bater naquela bola, ela vai sobrar ali no meio Será que a gente já volta fazendo um golzinho? Ah, não vou voltar fazendo um golzinho não Boa galera, caralho, meu time tá com um defensor ali, zica, Alec A bola não chega ali nem ferrando Vamos dar aquela porradinha, jogar ela na parede, tentar pegar ela aqui por fora Opa, sai daqui amigo, caceta, tá difícil a partida aqui, começou treta Começou treta já, a gente vai passar aqui pela lateral, pegar o turbo A bola está rebatendo lá do outro lado do campo Vamos ver se a gente consegue... opa, conseguindo uma bela batida ali pela lateral A bola está indo novamente, será que não chegou ao cruzamento? Chegou a cruzar, garoto, mas não deu pra pegar, ok Ok, deu merda, vamos tentar... uh, ferrou hein Ferrou hein, eu tava contando com aquele turbo ali Ih, pilha na ponta, errou Ai, caralho, consegui tirar ainda Ok, pegamos o turbão Vamos ver se a gente consegue pegar um ângulo maneiro O time aqui dos caras tá bem composto, o meu também É agora, amigo, é agora, amigo, só empurrar, cacete Roubei o gol na cara de pai, Javes Me desculpem, mas Rocket League é assim, entendeu? A gente tem que roubar o gol do brother Foda-se, o brother tava ali brincando, fazendo saltinho Deixa eu agradecer ele Tá, perdi, eu não sei... aqui, o bait pass Então bora, vamos ruxar aqui, porque a gente tá numa posição que eu tenho que ruxar Ah, vamos dar aquele saltinho, a bola sobrou Puta, que par... puta, que pariu Mano, é sempre assim, velho Quando eu começo a partida ganhando com o meu time Os caras vão lá e fazem um negócio dele Que cagada do caralho, hein, velho Caralho, a bola sobrou... mano, a bola nunca sobrou assim pra mim Tipo, de sair no início, dar uma rebatida, ela sobrou de frente Ela sobrou assim pela lateral, né, brother Caraca, velho Que tirada da porra, agora foi Ó, agora sobrou bem porque eu falei, ó Ah, e se eu pego um pouquinho antes eu encubro, brother Tudo bem, vamos passar aqui por fora Pegar o Turbets Tamo com o goleiro, então dá pra ficar um pouquinho mais tranquilo aqui no ataque A bola veio cruzada, vai, não sobrou Ah, boa, garoto Deu aquela empurradinha Eu vou tentar cruzar, velho Não, não vai cruzar não, o cara cruzou Ai, cacete Ai, cacete Não Que sofrência, jovens Caralho, eita, cuzão Que virada de bola perigosíssima, hein, fera Vamos ver o que vai acontecer com a bola aqui Que anda, a gente vai tentar tirar ela daqui Puta, não deu, velho Caralho, o pinguirão está me atrapalhando É sinal de que... Puta, meu brother caiu Eu pensei que ele tinha sido expulso Não, o amigão caiu Tá, um a um, o amigo foi expulso A gente tá jogando com uma menos nessa bodega aqui, velho Caceta Ai, 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 caralho Vai dar muito ruim, velho Vai dar muito ruim A gente vai ter muito que se jogar na defensiva aqui E esperar uma brecha pra fazer o gol Porque senão vai dar muito ruim Tá, a gente conseguiu dar aquela empurradinha básica Ih, cuzão Ih, cuzão Não, deu ruim, velho Deu ruim com a... Nossa, com a menos isso aqui vai ser muito difícil Mas dá, velho Vamos ver se a gente vai desenferrujar aí Mano, nível gold, hein Ah, consegui dar uma tiradinha Dei, mas a bola vai sobrar no meio Perigosíssima Ai, cacete Boa, meu amiguinho tirou Meu amiguinho tirou A gente vai recarregando o máximo de turma Que a gente conseguir aqui Puta merda, hein, mano Vai ficar muito difícil ganhar essa partida com a menos, velho Mas eu acho que dá, time Eu acho que não, não é tão... Complicado Beleza Deu uma bela batida Mas vai sobrar ali o rebote Vamos ver se eu consigo pegar ela de um ângulo Deixa eu quicar Ah, caralho Jurei que essa bola ia quicar, velho Ai, agora não vai quicar, não Vou ter que comer aqui pro gol, já Opa, deu pra adiantar ela aqui, ó Ih, caralho Deu um belo chute, hein Deu um belo chute, mano Ah, mas porra A bola quicou Eu fui pro lado Bolaço Calma, outra Ai Que caiu Ai, meu Deus Ah, não foi pro gol, né Ah, a gente tava indo tão bem, jovens Com um a menos Calma, um minuto e 52 Às vezes a gente dá uma sortezinha aqui Vai que, né Vai que Vamos torcer, jovens Vamos torcer Ó, os caras tão com a mais Talvez eles sejam soberbos agora De não ir pra cima da bola Ou vão, né Eles tão com a mais Exatamente o melhor momento Pra eles irem pra cima da bola Mas a gente vai ficar assim, velho Ai, consegui dar um toquinho bom ali na bola Mas não foi o suficiente Calma Meu amigo ficou na defesa Então ele quer que eu vá pro ataque Ai, ai, ai Cacete Posiciona direito Cacete Patofis Um belo chute, amigo Ai, cacete Toma Isso tá muito difícil, gente Tá muito difícil, sério Tá muito difícil Porque faz tempo que eu não jogo Eu estou enferrujado Ah, péssimo chute Só pega um pouquinho antes Talvez se for Meu amigo ajeitou Ah, não, velho Caralho Pior que o brother não explodiu Ele não tava nem ligando Porque eu Ah, agora vai sobrar da merda Tá, a bola vai sobrar aqui ou não? Vai Ei, não, perdi Puta, puta Que pariu Agora deu merda Ai, cacete Até quando o brother ajuda Eu me atrapalho sozinho, né, velho É agora, mano Tem que fazer o gold agora Nesse ataque aqui, ó Ai, cacete Pera, a bola vai quicar E vai sobrar pra nós Aqui, ó Uh, garoto Os caras chegaram tirando com tudo ali Eu peguei mais um boost A gente tem menos de um minuto Pra fazer esse gol A bola tá sobrando aqui Perigosa Mas a gente vai tentar jogar pra cima Vamos, time Vamos, time Nossa, sempre pra trás Essa partida vai ser linda, velho Ah, mas tem que O brother me atrapalhou, velho Ele tentou ajudar Mas ele acabou atrapalhando Bom, ou eu atrapalhei ele, né Um dos dois Os dois se atrapalharam ali A gente tem poucos Ainda assim, tá se atrapalhando Dando porrada um no outro Ah, caralho Ó, tá vendo Cusão, mano Cusão pra caralho Vai tomar no cu Que filho da puta, velho Pode estar com um a menos, velho Olha, que cuzão Ele mirou em mim, velho Essa bola eu ia pegar Caralho Caralho Tem como xingar Aqui eu quero xingar Vai tomar no cu, velho Oh, que bosta Que bosta, time A gente tá indo tão bem, velho Caralho, isso foi muita maldade Muita maldade mesmo, assim Ah Eu tô bem triste Essa é a real Vai pra cá a bola Isso Não, mas não vai dar Vai, já era Olha pro Deus A gente precisava no máximo Deixar um gol de distância Fazer dois gols em dez segundos Isso é impossível A gente perdeu Eu tô bem triste mesmo O cara foi imundo ali Me explodiu Foi bem patoff mesmo, né Ele foi bem patife nessa Ah, já era aí, ó Deveu um empurradão na bunda Pois é Acabou a primeira partida Mas não vai ficar assim não Vamos pra próxima Na próxima É nóis Voltamos, pessoal Mais uma 3x3 Vamos ver o que vai acontecer Agora Eu já estou começando a partida Preocupado Comecei no gol Meu time Meu time tá com cara De que vai jogar bem Eu tô sentindo Tô sentindo energias positivas Eu tô preocupado Eu não quero perder de novo Eu estou perdendo ranks A cada derrota, né Isso é meio desesperador Assim E eu honestamente Eu não quero perder Ih, cuzão Consegui arrancar, beleza Eu, bom Foi o brother Mas tá bom Tá valendo Não importa tirar essa bola daqui Não importa quem foi, caceta Ó, acho que acabou me sobrando Pra ficar um pouco mais indefensiva, né Meu time tá bem ofensivão lá Então vamos ficar na boa aqui, velho Se vier a bola A gente tenta salvar Vai que, né Acho que eu vou ser útil aqui atrás A bola tá quicando lá na frente Os caras tão saindo na porrada Eu só quero ganhar, feras Não me importa mais nada Somente a vitória Me interessa Ah, caceta Tá, foi bem mais ou menos Essa aí, né Uh, 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 uh Boa, garoto Deixa eu avisar aqui Eu tô defendendo Ah, não Já foi A bola tá sobrando Caralho, tá confuso, velho Calma, ó Lá vem Lá vem a bola Lá vem a bola Bela avançada Far is dead Puta que pariu, velho Nossa, o time fica se batendo ali A bola fica sempre naquele ângulo Que inferno Vai sobrar pra mim agora Vou ter que ficar ligeiro aqui Será que o brother vai pegar Ih, cuzão Caralho Não esperava ser virado não, velho Ia levar o gol Ia levar o gol, jovens Ah, tirei pro lado errado Que merda Era pra jogar direto pro gol Boa defesa, rapaz Já tava me posicionando aqui De ré, velho O brother falou que tava defendendo E pediu desculpa ali Porque ele errou o bote Ah, conseguimos sair Vai, vamos arrancar agora Sai, amigone Ah, caralho Os caras limparam ali a bola Na hora que eu ia, velho Tudo bem, sem caô Sem caô Vamos dar a volta Opa Opa Tá perigosíssimo Ah Caralho A bola rebate Não dá pra saber que direção ela vai Por causa do lag, né Não dá pra saber quem bateu primeiro Quem não bateu Ó os brother me batendo ali Pedindo desculpa Sorry, sorry E agora, time Vamos lá Deixa essa bola sobrar Vai Agora vai Vamos, vamos avançar Vamos avançar Fiz o cruzamento Ai, eu errei Caralho Puta que pariu Eu não acredito nisso Mano, eu fiz a mira Certinha Opa Debrei o primeiro Bati pro gol A bola vai sobrar aqui Ai, caceta Tá foda Tá foda A parte da tá Equilibradíssima Pior que Na hora que sai um gol Já muda tudo E o gol sai Tipo assim, ó Mais rápido do que a gente pode prever Tiraram? Boa, agora vai Agora foi pra contra-ataque, hein, jovem Golaço Um garoto O maluco salvou, véi Tava indo na direção do gol Sem goleiro O maluco veio de trás E salvou essa bola Caraca, já foi três minutos de partida Nem um gol Equilibradíssima Bola lá, bola cá E agora vai ficar embaçado, hein, mano A gente precisa dar um jeito de tirar essa bola Boa Tirou, tirou Não vai deixar sobrar aqui no meio, não, né Não Tirou Consegui dar mais um save aqui Beleza Estou sendo fundamental Para manter esse empate, senhores Ai Cacete Caralho Fiz errado o turbo, mano Ah Consegui sair no contra-ataque ainda Vamos tentar montar ele Pega o turvinho aqui Deixa essa bola Vamos ver se a gente consegue pegar ela de assim, ó Ai, cacete Tentei pegar ela pela parede Mas não deu Vamos ver se o brother consegue montar o ataque aí Belo chute, jovens Bola vai sobrar, hein Tem que chegar no ângulo certinho agora Ai, caceta Peraí, eu quero jogar ela pra lá de novo Puta, deu muito ruim Deu muito ruim Deu muito ruim Não Eu ajeitei pro cara, velho Eu ajeitei Time Não, der defende Eu queria pedir sorry Sorry, time Caralho Eu acertei Ah, eu acertei Eu ajeitei pro cara, velho Ai, que momento de tristeza no meu dia, jovens Vocês não estão ligados Puta merda, mano Ah, e ainda peguei errado Nossa, eu tô muito triste Eu tô muito triste A minha intenção foi tão boa É agora Vai, vamos pra atar Ai, cacete Pior agora foi os três pra atar Ninguém ficou esperando o gol Ai, consegui tirar, caralho Consegui tirar de novo Beleza What a save Foi mesmo, galera Eu não sei quem que salvou essa bola Foi uma baita defesa Deixa os caras... Não, boa, tirou Acho que tem chance ainda, hein, galera A gente fazer esse gol, velho Tá difícil a partida Mas acho que dá, hein Ah, na trave Não quero mais perder Ai, cacete Ai, cacete Meu Deus Ai, que agonia Vamos lá, time Vem Vem, farem Você tá dentro do gol aí, jovens Ai, caralho Calmou, posicionei A bola foi pra ataque de novo Nossa senhora Mas esse gol não saiu, meus senhores Não saiu por questões Ai, puta merda Agora já era Já no corpo do cara aqui Consegui tirar ainda pela parede Não tenho o que fazer Mas eu sei que eu pegue um baita de um chute agora Assim, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, que só me se reprei Eu não tô acreditando Eu não tô Eu não tô Não tô acreditando Ai, meu Deus Ai, caralho Calma Hoje é dia 3 de agosto Esse aqui Mano Mano Mano, como é que avança Essa parada aqui É assim Mano Não, 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 não Como é Ai, eu acho que dá pra computar no mouse Não dá? Não, não dá Ai, que saco Eu queria Eu queria realmente avançar esse negócio aqui 200% Mano Ai, cacete Eu queria ir lá pra frente Eu queria ir lá pra... Ai, meu Deus Cara Não Vocês sabem que eu tô fazendo isso aqui Pra vocês verem exatamente a situação Em que essa partida foi perdida Ah, beleza Dá pra dar uns avanços monstros, ó Dá pra vir mais ou menos pra cá No 341 Ó, tirei a bola Calma Eu quero a 50% Ahm... Eu quero a câmera na bola Cadê? Não dá pra colocar na bola? Não, player view não Fly Beleza Fly dá Ó, se liga Eu vim de fora E eu falei A não ser que eu acerte nesse chute Eu vim com tudo Eu bati Olha onde a bola tava vindo, ó Ó Ó Ó Olha onde essa bola aí Na moral Na moral Na moral Volta bem pouquinho Volta, volta Como é que volta, será? Eu não sei Será que é aqui? Eu não sei Eu não sei encontrar esse replay do inferno aqui Ó Se liga, eu falei A não ser que eu faça Ó, estou dentro do gol, hein Ó a bola Ó a bola vindo, ó Eu fui ali Embiquei Bati Olha onde essa bola vinha, viado Olha onde essa bola vinha, viado Ah Que foda A gente está terminando por aqui Esse vídeo com muita dor no coração Vai passando o replay Enquanto isso Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Espero que tenham gostado Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Patof Até a próxima E valeu